Música Bem vindos a mais de Fado Prestes No programa de hoje eu vou falar sobre as revistas de Star Wars que a Panini vem lançando Pelo menos as que foram lançadas no ano passado Que eu fui deixando acumular, deixar pra ler depois Eu acabei deixando, são 4, 7 revistas Vou separar em 2 vídeos, esse primeiro eu vou falar sobre as mensais de Star Wars do Darth Vader Que foram lançados os 2 encadernados de cada uma delas A revista de Star Wars continua nas bancas mês a mês E justamente a Darth Vader foi a que foi cancelada E as outras, o outro vídeo que eu vou fazer vai ser sobre os 3 encadernados Que são das minisséries, a minissérie do Anakin com Obi-Wan A minissérie do Han Solo e a minissérie do Darth Maul Mas, vamos lá Essas, as histórias de Star Wars Tanto Star Wars como Darth Vader Elas são histórias que pra mim me deixam em conflito São roteiristas muito bons, desenhistas muito bons Que estão trabalhando nessa fase, nesses personagens Mas eles têm uma marra editorial extremamente forte Que impede de alçar voos maiores As revistas, essas são as revistas aqui Que eu vou falar hoje Se passa no mesmo momento cronológico Que é entre Uma Nova Esperança e O Império Contra-Ataca É um intervalo de, se eu me lembro bem São 3 anos entre um filme e outro As coisas que acontecem Desde o final da explosão da Estrela da Morte Até os eventos do Império Contra-Ataca São mais ou menos uns 3 anos que passam entre um e outro Posso estar enganado Mas comenta aí se eu estiver enganado Mas basicamente são pouquíssimo tempo Se não for 3 anos é menos E dentro desse período de tempo extremamente curto As histórias do novo universo expandido estão sendo feitas Isso impede qualquer acontecimento grande Qualquer acontecimento médio e até às vezes pequeno A não ser você ver alguém, algum dos nossos heróis Trompeçar num droide É a única coisa que dá pra acontecer nesse meio tempo E isso, bem, acaba indo contra a própria história Você fica com o pé atrás de É, tá legal, mas podia ser muito melhor Eu queria que fosse pós-universo Pós-Retorno de Jedi Como foi no universo expandido, original Que trabalhou, putz, mais de 4 mil anos Mas as principais histórias Ou pelo menos as primeiras histórias Pelo menos as primeiras histórias que eu gostei Elas começaram logo depois do Retorno de Jedi E é um tempo que embora agora existam novos filmes São 30 anos de hiato que dá pra explorar bastante história Mas enfim, não é o que acontece A gente tá nesse período cronológico super restrito E Star Wars Que vai falar sobre a princesa Leia O Han Solo Luke Skywalker E todos os personagens em torno desse trio Ela ainda sofre mais do que Darth Vader Que, querendo ou não O Darth Vader Essas aqui são as revistas em inglês que eu tenho O Darth Vader, ele foi pouco explorado A gente tem bastante sobre o passado dele Que veio só depois Quase como um retcon Mas... E no Império Contra-Ataca E principalmente no Retorno de Jedi O passado dele é melhor explorado Mas... Pós-primeiro filme Ainda não se sabia tanto Quem que era esse general de capa preta e espada vermelha Então... Dá pra explorar um pouco mais Mas enfim, vamos começar com o Star Wars Aqui os roteiros Eles são do Jason Aaron Com o Kieron Gillen Os desenhos são de várias pessoas Mas a principal é a Lenny versus You E também as cores entre o Paul Motts E o Sunning Go São dois encadernados O primeiro... Ambos... Tanto o Darth Vader quanto o Star Wars Também vai se passar depois de um crossover Que encontrou todos os personagens, né Um crossover que na verdade Foi só tiro, explosão e bomba Não teve muita coisa E o grande... A grande modificação Foi sobre uma personagem Que não existe nos filmes É exclusiva dos quadrinhos Que é a Doutora Afra É uma... Arqueóloga que está ajudando o Darth Vader A descobrir algumas coisas O passado Sith E no final daquela saga Desse arco, desse crossover Ela foi presa pelos rebeldes E aqui nessa história A prisão rebelde Vai mostrar justamente Essa prisão Que fica do lado de uma... Do lado de um sol E o que vai acontecer Quando um ex-rebelde Ele fica um pouco mais violento Nas suas... Dos seus ideais E tenta mostrar Para a Princesa Leia Que ela precisa ser mais Incisiva naquilo que ela quer Senão... Senão ela nunca vai conseguir Vencer o Império Que é extremamente violento E mata sem... Sem dó nem piedade Em paralelo A essa história da Leia A gente vê O Han Solo E o Luke Skywalker Com suas aventuras pelo espaço Eles têm o dinheiro dos rebeldes Para comprar suprimentos O Han Solo aposta Faz uma aposta Perde E aí eles têm que tentar Recuperar o dinheiro A história do Han Solo e do Luke É mais o alívio cômico Mas a história da Leia Ela está bem... Bem interessante E todas as... As duas revistas Star Wars Elas têm... Uma mesma estrutura Seis edições americanas Dentro do encadernado Começa com um prelúdio De um outro personagem Que vai afetar O arco principal E termina com uma história Dos... Dos diários do velho Ben Kenobi Contando histórias do... Do Obi-Wan Enquanto ele estava em Tatuíno Isso aqui me lembrou muito As histórias... O livro Kenobi Que eu li Que a editora Aleph Chegou a publicar É um livro bem legal Acho que vale bastante a pena Mas enfim Essa é a prisão rebelde E depois a gente tem O último voo de Harbinger Aqui a história já une Os... Todos o... Todos esses personagens E vai contar justamente Os rebeldes roubando um destroyer Um dos destroyers estelar Imperiais É uma... É uma ação bem interessante De roubo E depois... O ápice dessa história É a chegada de um esquadrão de elite De stormtroopers O esquadrão Scar Que é apresentado aqui no início Na primeira... Na primeira história É um esquadrão de elite mesmo Muito bom Ele acerta o alvo E ele é extremamente violento E aqui no arco Ele vai tentar recuperar Esse star destroyer A ideia de roubar o star destroyer É pra... Furar um bloqueio imperial Que o império Tá fazendo Num planeta rebelde Bem Em seguida Em Darth Vader A gente tem dois... Dois encadernados Como eu disse São... É o final da fase Do... Do personagem Depois ele ganha mais uma mensal Que começou Mais recentemente Aqui no Brasil E aqui a gente tem A guerra É... Shooter 1 E o... E fim do... Fim de jogo Fim de jogo Basicamente São as amarras Né? As pontas soltas Sendo reamarradas E o... A guerra Shooter 1 É o Darth Vader Indo... É... Ajudar Na verdade Ele cria uma guerra Existe um planeta Mineirador Que é super É meio Game of Thrones Né? Existe um... Um rei Mas o rei Ele só... Ele só governa Porque existem vários... Vários outros Condes em volta E tal E aqui nessa... Na primeira história Na história Na história que abre Um... De forma semelhante Né? Estruturalmente As histórias de Star Wars A primeira edição De cada encadernado Vai contar Vai explorar Algum personagem Algum evento Que depois Vai ser o resultado Vai ser explorado Nos próximos... No... No arco Seguinte Então Na primeira história O Darth Vader O Darth Vader Vai nesse planeta Chuta o Arun E enfrenta A família real Mata todos Todos os Integrantes da família real Deixando só Viva Uma garota Que é a filha mais nova Essa filha mais nova Se torna A nova rainha E também A líder A... Ministra da guerra Praticamente E é uma pessoa Que o Darth Vader Vai manipular Na edição No arco Que vai se Iniciar No... Na parte seguinte É justamente Essa... Os... Os condes Putos da vida Porque Eles estão Sendo Completamente secundários Ninguém tá Nem aí pra eles Aí eles tentam É... Recuperar Recuperar o poder Fazendo uma guerra civil Mas o Darth Vader Ele... Ele vai Ajudar Essa nova rainha A nova rainha Não gosta do Darth Vader Mas enfim Pra se manter viva Ela tem que Aceitar Essa aliança Dentro dessa... Dentro do grupo Que vai Lutar junto Com o Darth Vader A gente vai ter Aqueles Dois... Dois Jedis Negros Ou Aprendizes Do Darth Vader Então Junto com Aquele Bioscientista Silo Que foi o cara Que construiu Toda essa Indumentária Que faz Que permite O Vader Sobreviver E essa... Esse grupo De vilões Eles vão Trair o Vader E... Vai ter Algum resultado Já na... Durante a guerra Mas é justamente O Silo Que é o principal Principal vilão Dos vilões Ele vai tentar Armar um golpe Um golpe civil Militar Com todo o poderio Hiper tecnológico Que ele tem Que é O que vai se resolver Em fim dos jogos Endgame Eu não lembro End of Game Deve ser fim do jogo Acho que foi esse nome Que foi dado Aqui no No Brasil Encadernado Ele tem vários clones É um É um personagem Bem legal Eu acabei Gostando bastante Dele Em paralelo A gente vai acompanhar Os dois Droides Assassinos Homicidas Procurando A Doutora Afra Que tinha sido Sequestrada Tinha sido presa Pelo Sebelde Mas ela consegue fugir Ainda naquele Encadernado Da prisão Rebelde E aqui Ela retorna Ao Vader É divertido São duas Histórias Em paralelo A principal Do Darth Vader Enfrentando o Silo Enfrentando Esses personagens Do Do planeta Shooter 1 Mas a parte Alívio Cômico Um alívio Cômico Que te incomoda Porque são dois Carinhas Extremamente Sanguinários Homicidas E homicidas Mas eles funcionam Meio que um Alívio Cômico Violento Aí eu acabei Não falando Aqui quem faz Os roteiros É o Quironguilha A arte Do Salvador La Roca E as cores Do Edgar Delgado Isso aqui é mais Uniforme A equipe criativa Tem toda uma sequência Bem legal Do Darth Vader Enfrentando o Anakin Ele está sempre Nessa fase Batalhando Consigo mesmo Explora bastante Quem que é Todos esses problemas Mentais Que o Vader Barra Anakin Tem Então São Encadernados legais Se você gosta De Star Wars Eu acho que vale a pena Ir atrás Esperar Está saindo as mensais Mas eu acho que Eu curto mais Ler direto O encadernado O arco completo E essas revistas Estão saindo Na base De 22,90 Se você só Ler Star Wars Não sai tão caro Porque isso aqui Sai a cada Seis meses Três meses Pelo menos Tem um encadernado Star Wars E é isso Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto No Facebook Compartilhe o vídeo Assine lá O Arroba Presto Gaudio No Instagram E também Comenta aqui Se vocês estão acompanhando Se não estão Se vocês gostam Se vocês não gostam Que a gente conversa Nos comentários Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos